Olá, sou Leopoldo Vieira em mais um podcast Times Politics, parceria da IdealPolitik e o Traders Club. Um dia depois do vice-presidente Hamilton Mourão declarar que o governo poderia usar a influência sobre fundos de pensão, como a Previa Funcef, que tem participações grandes na Vale, além dos votos Golden Share para afastar a diretoria da empresa, o chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni afastou a possibilidade. O jogo foi combinado ou é o governo sendo vítima do próprio firehosing? O fato é que se dois engenheiros e três funcionários que prestavam serviço para a Vale foram presos, a pressão só aumenta em relação aos dirigentes. Quando foi o relator do Código de Mineração, por ser membro de bancada transversal do tema, Leonardo Quintão, do MDB, segundo o Valor Econômico, retirou da medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração com a ANM a prerrogativa do órgão de credenciar empresas e técnicos para emitirem laudos sobre a segurança e estabilidade das barragens, como forma de balancear o déficit de pessoal e recursos para fiscalizar os empreendimentos, assim como uma taxa correspondente para custear vistorias técnicas presenciais. Claro que a proposta em si já revela que o governo federal tratava o caso das barragens com medidas paliativas e não estruturais. Era 2017, gestão Michel Temer, do MDB. Atualmente, sem ter sido reeleito deputado, ele é secretário de articulação política para o Senado, como auxiliar de Onyx Lorenzoni, que descartou a hipótese de afastar a diretoria da Vale como cogitou Mourão, que então teve 40% da sua campanha em 2014 financiada por empresas de mineração. Sobre o impacto nefasto do capitalismo de Compadril, escute o podcast de ontem sobre a tragédia em Brumadinho. O governo anunciou a fiscalização de 3.300 barragens de alto risco, mas sem definir prazo para isso. O anúncio foi do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, após reunião ministerial no Palácio do Planalto. Já o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, disse que o governo vai conversar com as empresas do setor para discutir mudanças de regras para evitar uma terceira tragédia. Um bom recomeço, que pode conciliar a expansão da mineração com rigidez regulatória. A tragédia em Brumadinho deu gás à oposição, colocando a pauta ambiental e com ela a propaganda contra privatizações no centro do debate. Às vésperas do ministro Marco Aurélio Mello, da Suprema Corte, poder decidir devolver o processo contra Flávio Bolsonaro para a justiça no Rio de Janeiro, o que está previsto para ocorrer na sexta-feira, dia da posse e eleição das mesas do novo Congresso Nacional. Enquanto isso, o MDB adiou a decisão sobre seu nome para presidir o Senado, vitória parcial de Renan Calheiro, cujas fontes da Ideal Politique afirmam que desistirá em favor de Simone Tebet. Renan deve o adiamento à operação do presidente MDBista Romero Juca, sem mandato, que por sua vez prefere Tebet. O alagoano tentará ficar no jogo e, segundo o Estadão, abre aspas, fez chegar ao Planalto, onde conta com um aliado importante no quarto andar, a informação de que, uma vez no comando do Senado, trabalhará para salvar a pele do filho de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. O governo, com este conjunto da obra, corre sério risco de sofrer um corporate raid político. No mercado, a invasão corporativa é o processo de compra de uma grande participação em uma corporação e, em seguida, usar os votos para exigir que a empresa haja contra os seus próprios interesses e a favor da concorrência. Como a substituição de autos executivos, redução de operações ou liquidação da empresa. Time is politics.